A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço pra gente ao beijo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço pra gente ao beijo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo